Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus senhoritos e senhoritas, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, tranquilidade. Hoje nós iremos falar aí sobre jogos pagos que estão de graça, eu fiz o vídeo na quinta-feira, porém apareceu mais uns joguinhos e jogos, inclusive um jogo para console, então como não teve na quinta-feira, eu decidi trazer essa segunda parte. Esse vídeo aqui é um vídeo extra, vai ter um vídeo mais tarde aí hoje também. Então vamos falar de jogos pagos que ficaram de graça aí, para vocês poderem pegar. E também eu irei falar, como vocês pediram nos comentários, eu perguntei no último vídeo, de algumas promoções que são boas aí em várias plataformas. Então vou falar algumas promoções aqui também neste vídeo, beleza? Então, antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo, meus queridos. Bem, um dos maiores motivos que me fez fazer esse vídeo foi o fato do Injustice estar gratuito. Se você não conhece Injustice God Among Us, é um jogo de luta da DC Comics. Eu acho que muitos já ouviram falar, pelo menos, embora não tenham jogado esse jogo. Ele é um jogo bem marcante e é um jogo muito bom, tanto pela história, o combate e, obviamente, os personagens que você tem no jogo. A história do jogo começa com a maior trollagem do século, simplesmente o Coringa fazendo o Superman matar a Luis. E assim começa toda uma treta do Superman ali e o Batman contra. E, basicamente, o pretexto da história, né? E aí tem a luta com os heróis aí da DC. Tem todos os heróis clássicos aí, e mais alguns que a galera que não manja muito nos quadrinhos nunca ouviu falar. Mas tem bastante herói. É um jogo de luta bem da hora, bem massa de se jogar. Principalmente para quem curte aí super-heróis. O jogo vai ficar gratuito aí no Xbox, no Playstation e no PC até o dia 25 de junho para você pegar. Pegando esse jogo aí, automaticamente ele está na sua biblioteca. Ele não expira. Não é aquele jogo que fica um período gratuito, um fim de semana gratuito. E você só tem aquele período para jogar. Então, vai lá, aproveita aí a chance. Porque é um jogo muito bom mesmo. Se você não joga jogo de luta, pode deixar na biblioteca. Sei lá, quando aparecer a visita aí, coloca lá para o seu priminho jogar. Mais um jogo de graça aqui na Epic Games é o Sludge Life. Esse jogo, ele é um tanto bizarro, talvez. Até no seu gráfico, ele tem um gráfico meio estranhão, assim. É meio poluído. Na verdade, essa é meio que a intenção do jogo. Ele é um jogo feito ali para você grafitar. Você é um grafiteiro, que você anda ali ao redor de uma ilha. Uma ilha bem poluída, cheia de loda. É muito bizarro. E aí, você quer crescer nas elites dos grafiteiros. Então, você grafita vários pontos. Mas, tipo, não é só andar e grafitar. Ele tem várias outras coisas para fazer. Desde mexer na sua casa, lá no seu computador. E, cara, o melhor de tudo é que esse jogo tem um gatinho de dois popôs, velho. O jogo tem um gato de dois buraquitos. Olha que maravilhoso, interessante isso aqui, ó. Isso aqui já vale a pena. E é um jogo que está de graça, tipo assim. Você pode relaxar, velho. Se você não puder pegar hoje, nem semana que vem. Relaxa, porque ele está de graça até maio de 2021. Eu não entendi por que esse tempo todo ele está de graça. Geralmente, né? Os jogos de graça ficam uma, duas semanas e depois voltam. Mas, não. Ele está de graça até o ano que vem. Praticamente um ano de graça. Depois ele volta a ser pago. Vai entender a vida. Mas, é um jogo meio estranho. Meio estranho, levezinho. Dependendo do computador que você tiver aí. Como ele só está na Epic, né? Dá para dar uma olhada para ver. É uma bizarrice. É, tem até botão de peito. Esse jogo é muito estranho. E aqui nós temos dois jogos que estão de graça. Porém, é fim de semana gratuito. Então, vão ficar de graça aí. Até meia noite de amanhã. Então, dá para você jogar por um tempinho, né? Ver como é que é o jogo. Alguns jogos dá até para jogar bastante tempo. Dependendo da sua disponibilidade. Mas, não é pegou, ficou. Você joga só esse período. E acabou-se a farra. Beleza? E o primeiro aqui é um jogo bem divertido. É o Dead by Daylight. Ele está de graça aí na Steam. Durante esse final de semana. Ele estava também no PS4, se eu não me engano. Ele ficou um tempo. Eu acho que não está mais pelo que eu vi. Mas, se vale dar uma conferida, tá? Enfim, na Steam está gratuito esse final de semana. É um jogo bom para jogar final de semana. Porque ele não é um jogo totalmente amarrado a um enredo linear. Começo, meio e fim. Então, tipo, se você pega o jogo para jogar final de semana. Você não dá tempo de terminar. Você não vê a conclusão da história. Não, aqui é um jogo mais focado no multiplayer. Que você tem quatro pessoas contra um assassino. Então, você pode, inclusive, chamar amigos ali para jogar o jogo, né? Está tudo de graça. E aí, vocês jogam juntos. E dá para vocês jogarem várias partidas. E acabou o período de graça. Bye-bye. Tipo, se você não quiser comprar, você não compra. Você não vai ficar, meu Deus, o que vai acontecer aqui na história? Não. Você jogou várias partidas com seus amigos. Você jogou um tempo legal do jogo aí durante o fim de semana. É um jogo bem interessante. Tem uma pegada aí meio diferentinha, né? Um controla o assassino e os outros são os sobreviventes. Que tem que ir ligando geradores e pá, pá, pá. O outro diferencial dele é que os sobreviventes jogam em terceira pessoa. Enquanto o assassino joga apenas em primeira pessoa. Isso daí dá liberdade de você criar várias estratégias. Você consegue ver mais ou menos quando o assassino está te vendo ou não. Já que você sabe que ele só tem aquela visão de primeira pessoa de frente mesmo. Então, é bem interessante isso. É uma pegada maneira o jogo. E vale a pena aí jogar esse final de semana gratuito. Outro jogo que está gratuito aí, que é muito bom por sinal, é o Don't Starve Together. Esse jogo, ele é um jogo meio hardcore ali em muitos aspectos. É um jogo de sobrevivência. Porém, ele tem morte permanente, né? Se você falecer, já era. Se começa tudo de novo no bagulho. E você está num mundo hostil, onde você tem que coletar recursos. Basicamente, tudo que o jogo de sobrevivência faz, né? Coletar recursos, craftando, ali sobrevivendo. Porém, o Don't Starve Together, ele é muito legal porque ele é um jogo que você pode jogar com amigos. Então, o bagulho fica muito melhor. Sério, tenta jogar com amigos esse jogo. É bem mais divertido, tá? Fica menos punk ainda, um pouco. Mas é muito bom. É muito bom jogar com os amigos, sobreviver ali junto com os amigos. Acaba deixando ali, adicionando uma mágica no jogo que deixa ele bem mais totoso de se jogar e pomposo também. Então, esses aqui são os jogos gratuitos. Vamos aqui, então, falar das nossas promoções aí. Nas três principais plataformas aqui. Playstation, Xbox One e PC. Vamos começar aí na Steam. Na Steam tá com promoções de jogos, principalmente da EA, tá? Porque a EA tá ingressando na Steam agora. Todos os jogos estão indo pra lá. Então, eles aproveitaram e fizeram uma promoção. E tem jogos muito bons que duram tempo pra caramba. E dá pra jogar por muito tempo, sério. Temos o jogo multiplayer aí, Titanfall 2. Tá custando apenas 30 reais. É um jogo que vai dar uma revivida agora. Principalmente porque ele tá chegando na Steam. É um jogo focado no multiplayer que acabou meio que ofuscado. Porque ele lançou muito perto ali de jogos grandes de tiro. Então, ele ficou ofuscado. Mas é um jogo excelente. Que envolve mechas aí e tiro em primeira pessoa. Bem focado aí no seu multiplayer. É um jogo excelente aí. E um pouco esquecido até. Que merece a sua atenção. Outro jogo que está extremamente barato. É o Mirro Zeds. Mirro Zeds é um jogo aí em primeira pessoa de parkour. Sim, é um jogo muito da hora. Tem uma pegada diferente, né? Porque, tipo, tem jogos de parkour. Mas em primeira pessoa é bem raro. E é um jogo que funciona muito bem, tá? Por mais que pareça meio... Sei lá, se fica meio tonto vendo o gameplay. É um jogo que funciona muito bem. E ele está saindo de 60 reais pra 5,90. Tipo, 90% de desconto aí, mano. 5,90. É quase de graça o jogo. E é um jogo muito da hora mesmo. Aí, merece a sua atenção. Outros jogos que estão de graça aí. É a franquia Dead Space. Tem um pacote vendido a 35 reais. Que vem o 1, 2. E o Downfall. O Downfall é o filme do Dead Space. Se você não estiver interessado no filme, mano. Dá pra você pegar o 1 e o 2. Se divertir bastante. Porque estão ambos ali por 14 reais. Então, né? Fica bem barato. É um jogo aí futurista. Com ambientação aí bem terror mesmo. E bastante violência. Deixa você ali com um popô tremendo. No PS4 também tem bons títulos aí. Até títulos novos, entre aspas. Como o Far Cry, por exemplo. O Far Cry 5 está custando 49 reais. 50 reais. Está indo de 200 para 50 reais, né? É um ótimo desconto. É um jogo recente. É um jogo grande. Com bastante coisa pra fazer. E por 50 reais. É um valor muito, muito bom mesmo. Vai até dia 25 esta promoção aí. Outro jogo, cara. É que, mano. Esse aqui é com certeza recomendadíssimo pra comprar. Dragon Age Inquisition. O jogo está custando apenas 27 reais, mano. 80% de desconto aí na PSN. E é um jogo de RPG muito bom. Seja na história, personagens, coisas pra fazer. É um jogo grande, bem massivão aí. Onde você tem escolha. As suas escolhas importam. E dá pra jogar de boa. Se você não jogou os dois primeiros do Dragon Age. Dá pra jogar. Dá pra ter muito tempo de gameplay. Também é um outro muito recomendado aí, meus amigos. E só pra finalizar na PSN. Temos outro jogo gigante. Que é o Mass Effect Andromeda. Que também é relativamente novo. Tá? E aí ele está custando 33 reais. Está muito barato. É um jogo que já melhorou muito, cara. Em relação ao seu lançamento. Que teve seus problemas e tal. De expressão facial. Que já era um jogo legal na época. Mas tinha esses probleminhas. E ele está muito melhor hoje em dia. E com certeza vale esse preço. Sem dúvida. Fora que a adição ali deluxe. Que vem com algumas coisitas mais. E no Xbox também está com algumas promoções. Mas não estão com promoções gigantes aí. E os que eu achei interessante. Que estavam em promoção. Eles já estão no Game Pass. Então eu acabei nem falando deles aqui. Beleza? Mas o que me chama a atenção muito. É o Valfares. Ele está com 50% de desconto. Custando 46 reais. É um jogo aí. Bem rock and roll. Frenético. Com tiro em plataforma. Um jogo ali. Bem metroidvania. Bem futuristão ali. Muito louco. É um jogo da hora. É um heavy metal metroidvania mesmo. Se você curte heavy metal. Se você curte rock. Aquela estrela sonora pesada. Marota. Muito bom. Aí. 46 reais. Está com 50% de desconto. Vale bem a pena. E guys. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu feedback. Deixe seu like aí. Para me ajudar a fazer mais esse tipo de vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui. E foi? E aí